Magro, alto, com uma aparência de tranquilidade, o jovem caminha lentamente pelas ruas da cidade e nas calçadas dos comércios, como se estivesse esperando o melhor momento para cometer os furtos. Uma fonte que pediu para não ser identificada nos enviou a imagem e informou que há pelo menos uma semana o jovem vem rondando as ruas do comércio em Anapu. Como nesse período ele só tinha levado pequenos objetos, demorou para ser notado, até que nesta quinta-feira a coisa mudou. Nesse vídeo registrado por câmeras de vigilância é possível ver a ação. O relógio marca 15 e 22 e o jovem está a pé, observando o interior de um mercadinho. Ele observa, caminha pela calçada e quando percebe movimentação, de repente para e fica encostado na parede, como se estivesse esperando por alguém. Mas rapidamente ele dá a volta, entra no comércio e em menos de 10 segundos ele sobe em uma bicicleta e deixa o local sem ser notado. Repare novamente, a agilidade do rapaz é impressionante. Ele entra, pega a bicicleta e em menos de 10 segundos sai normalmente. O comerciante que enviou as imagens espera que o vídeo ajude a polícia a identificar o suspeito e sirva como alerta para outros comerciantes em Anapu. Câmeras de vigilância não intimidam os criminosos e qualquer descuido pode ser suficiente para que mais um lojista seja alvo dos crimes de roubo e furto. Informações que possam ajudar a polícia na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima através do número 181. De acordo com dados do Portal da Transparência para a Segurança Pública no Pará, de janeiro até agora, foram registrados 216 casos de roubo e furtos em Anapu. De acordo com dados do Portal da Transparência para a Segurança Pública no Pará, de janeiro até agora, foram registrados 216 casos de roubo e furtos em Anapu.